E o grande clássico da Oceania finalmente está marcado. No dia 6 de outubro, no UFC 243, em Melbourne, na Austrália, Robert Whittaker, o campeão linear da categoria, até 84 quilos, que nasceu na Nova Zelândia, mas é naturalizado australiano, enfrenta Israel Adesanya, o campeão interino, que nasceu na Nigéria, mas se naturalizou neozelandês. Eu confesso a vocês que achei muito curioso, quando eu fiz o post lá no Instagram do Sexto Round, aliás, quem não nos segue por lá, por favor, é o primeiro link aqui na descrição. A maioria das pessoas, quase uma unanimidade, dizendo que o Whittaker vai matar o Adesanya nessa data. E aí eu fui dar uma conferida nos sites de apostas, né, pra ver os odds iniciais, e o campeão linear, de fato, é um pouco, apenas um pouco favorito em relação ao campeão interino, mas é coisa muito equilibrada, como eu esperava. E aí eu fiquei me perguntando, por que nós, o público brasileiro, ou pelo menos quem segue o Sexto Round, tá achando que vai ser tão desequilibrado assim? Será que é porque o Adesanya venceu o Anderson Silva? E aí tem algum fator emocional? Se bem que o Whittaker também venceu o Ronaldo Jacaré. E não cheguei a uma conclusão. Porque analisando rapidamente aqui os fundamentos, é bem difícil encontrar qualquer tipo de desequilíbrio nesse casamento. As últimas cinco vitórias do Whittaker, no peso médio, foram contra grapplers, né, Derek Bronson, Rafael Sapo, jiu-jiteiro brasileiro, Ronaldo Jacaré, outro cara do jiu-jitsu, né, o Bronson é wrestler, e duas lutas contra o Yo-Yo Romero, que é também um wrestler. Por mais que pegue pesado, por mais que nocauteie, a base dele é a luta agarrada. A última luta do Whittaker contra um striker nessa categoria foi contra o Uriah Hall, e eu marquei 29 a 28 aquela luta, com o Hall vencendo o último round, sendo que o Whittaker conseguiu converter uma queda. A última derrota do Robert Whittaker no MMA foi exatamente contra um kickboxer com vasta experiência no circuito da trocação, o Stephen Wonderboy Thompson. E naquela luta, o Whittaker teve muita dificuldade com o alcance, né, e as noções de timing e distância do rival. E o Israel Adesanya, que foi campeão do Torneio dos Médiuns do Glory, o maior evento de trocação do mundo, fazendo exatamente um striker extremamente condecorado. Vejo muita gente fazendo o cálculo do Kelvin Gastlon, né, não? Mas o Kelvin Gastlon deu o knockdown no Adesanya, venceu dois rounds, entregou uma luta difícil. Mas, por outro lado, o Adesanya deu quatro knockdowns no Kelvin Gastlon, o único homem que fez isso em toda a carreira do Gastlon. E eu pergunto a vocês, vocês acham que o Whittaker mataria o Gastlon em pé com grande facilidade? Francamente, eu acho que não. E há também a diferença de tamanho. Robert Whittaker tem um metro e oitenta e três de altura e um metro e oitenta e sete de envergadura. O Adesanya tem um metro e noventa e três de altura, dez centímetros a mais, e dois metros e três de envergadura, dezesseis centímetros a mais. Acho que também não dá pra ignorar a enorme série de lesões que o Robert Whittaker vem batalhando contra nos últimos tempos. O cara tá num verdadeiro pé de guerra contra o próprio corpo. E também fez duas batalhas pesadíssimas contra o Soldado de Deus de Oel Romero, daquelas que eu brinco que tiram aí pelo menos dois ou três anos de vida. A gente sabe muito bem que essa vai ser uma luta 100% disputada em pé. A queda e o chão não é nem o plano B de nenhum dos dois. É o plano YZ. Claro que o Whittaker é um baita striker para o MMA, uma faixa preta de karatê, extremamente preciso, rápido, com punch, movimentação daquelas no estado da arte, tem queixo, aguenta castigo. Agora, a questão é como ele vai lidar contra um striker de fato, de fábrica, um cara que já era um grandissíssimo trocador antes de pisar no UFC. Porque por mais que o Clint Hasher tenha um background no boxe, o Brad Tavares também é um kickboxer lá do Havaí, o único grande striker que o Robert Whittaker enfrentou no MMA foi exatamente o Wonderboy. E ele perdeu. Se ele venceu o Israel Adesanya no UFC 243, ele bota o seu primeiro striker de elite no currículo. E entendam bem o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui adiantando o meu palpite, puxando brasa para a sardinha do Adesanya, dizendo que ele é um striker superior, que, na minha opinião, ele é favorito, que ele vai vencer, que o Whittaker vai cair. Nada disso. Para mim, são umas lutas valendo o cinturão das mais equilibradas que a gente viu no UFC nos últimos anos. É 50% cada um. É daquelas que quem dormir melhor aquela noite pode acordar campeão no domingo. É claro que o Whittaker é mais experiente, tem mais bagagem no UFC, já provou o coração que tem, é um cara inteligente, estrategista, já defendeu o cinturão, já esteve debaixo das luzes do UFC mais vezes. Eu só discordo da noção e do ponto de vista que essa é uma luta ruim e terrível para o Adesanya e boa, desequilibrada, a favor do Whittaker. Porque olhando para o papel, para os fundamentos, eu não vejo isso. Mas, pessoal, é claro que essa é apenas a minha opinião. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Nesse sábado tem a resenha do UFC Greenville, a luta principal é Renato Moicano versus Zumbi Coreano. E assim que acabar, corram aqui para o canal que vai ter a minha opinião sobre. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.